Eu sou o Coronel Ivan, Ivan Cosme, diretor de comunicação social do Clube Militar e que as minhas primeiras palavras aqui é manifestar em nome do clube a satisfação de ver o auditório repleto e não é à toa que o Paulo Januzzi, depois a gente fala conferencista, não é pop, ele é pop, ele já tem torcida e que acompanha ele. E para nós é um prazer, prazer tê-lo sempre aqui conosco. E eu fico contente que nós possamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestra Sena Madureira, trazendo mais um assunto auspicioso e aberto ao público. Nós costumamos dizer que o ciclo de palestra do Clube Militar é uma tentativa nossa de fazer essa integração entre o clube, seus sócios e a comunidade. A nossa sociedade, ela tem que participar do nosso evento e, assim, um modo de a gente conseguir ajudar que esse país, pouco a pouco, vá se desenvolver e tornando-se a pátria que todos nós desejamos. Então, para nós é um prazer ter aqui o Paulo falando da transição planetária e a nova ordem mundial. E eu vou passar a ler um extrato do currículo dele. Paulo Yanuz é economista, mestre em macroeconomia e administração financeira e empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Também é consultor e professor de astronomia, professor e pesquisador em ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas. Com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, cabala e também hermetismo, geometria sagrada, meditação, expansão da consciência e autoconhecimento. Esse é o conferencista que eu vou deixar com esse hoje para nos trazer mais conhecimentos. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Muito obrigado pela presença de todos aqui. E, para mim, é realmente um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, porque ainda há pouco eu estava vendo umas imagens da sede esportiva. E quando eu era bem jovem, tenho amigos, são amigos meus até hoje, cujos pais eram militares e recebia vários convites. E já joguei muito tênis naquelas quadras ali da sede esportiva, não só do Clube Militar, como do Piraquê, a sede esportiva do Clube Naval. Então, a satisfação de estar aqui, hoje, de uma outra forma, voltando ao clube, já não é a primeira palestra que eu dou aqui, a satisfação e o prazer não é dar pouca para fora. Realmente, eu tenho uma, embora não militar, mas uma ligação muito forte, muito carinhosa com isso tudo. Agradeço ao Coronel Ivan, que, gentilmente, me ofertou esse convite para a palestra de hoje. E eu espero que possa, de alguma forma, preencher as expectativas, embora seja um tema que eu, particularmente, não me sinta muito à vontade, não gosto muito de abordar. Mas, em vista da situação atual, uma pequena pincelada nós vamos dar, em virtude também do tempo, e em relação ao que vocês, com certeza, em muito, já sabem. Agora, eu vou procurar mesclar, não só o que acontece naturalmente e as tendências materiais e empíricas do que ocorre no mundo hoje, e a verdadeira tendência num processo mais alto, mais abrangente, mais profundo, onde muitos imaginam que não exista, e muitos que detêm o poder e a manipulação hoje ainda, acham que continuarão do jeito que estão. Infelizmente, muita gente embarca nessa. Vou apresentar para vocês um vídeo antigo. Essa palestra de hoje, eu dei uma remodelada nela, uma atualizada nessa palestra, porque ela foi apresentada há cinco anos atrás no Clube Naval. E lá, na ocasião, apresentei este mesmo vídeo que eu vou apresentar para vocês. desde outras derivações do assunto ocorreram, mas a base está aí, e a partir daí começaremos o nosso trabalho de hoje. Por favor, me avisa uns 10 minutos antes de terminar, por favor. Pode iniciar, por favor. ...30 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu, e eles abriram falência. O que ocorreu com a Kodak vai acontecer com inúmeras indústrias, nos próximos 10 anos, e a maioria das pessoas não enxerga isso. Você poderia imaginar em 1998, que três anos mais tarde, você nunca mais iria registrar fotos em filmes de papel? Então surgiram as câmeras digitais, E assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas se tornaram imensamente dominantes, em uns poucos anos. O mesmo agora, acontecerá com a inteligência artificial, com a saúde, com veículos autônomos e elétricos, com educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. Bem-vindo à Revolução 4.0. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos cinco anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software, eles não são proprietários de carros, e são agora a maior companhia de táxi do mundo. A AirBnB é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial, computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, não existem mais empregos para jovens advogados. A IBM aconselha, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados do futuro, apenas especialistas irão permanecer. Inteligência artificial, baseada em enfermeiras, podem diagnosticar câncer com quatro vezes mais exatidão do que enfermeiras humanas. O Facebook acabou de incorporar um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor do que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Por volta de 2020, a indústria automobilística será completamente demolida. Você não irá precisar mais possuir um carro. Seus filhos não precisarão de carteira de habilitação ou de serem donos de carros. Isso mudará as cidades, porque serão necessários 95% menos carros para isso. Inúmeras áreas de estacionamento serão transformadas em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Atualmente, tem um acidente para cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, esta realidade cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isto irá salvar mais de 1 milhão de vidas a cada ano. A maioria das empresas de carros poderão falir. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas como Tesla, Apple e Google adotarão a tática revolucionária e construirão computador sobre rodas. Companhias de seguro deixarão de existir, porque sem acidentes o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo dos negócios de seguro de automóveis deles irá desaparecer. Os negócios imobiliários irão mudar, pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam. As pessoas então vão se mudar para mais longe, para procurar viver em uma vizinhança mais tranquila. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades terão menos ruídos, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora será sentido impacto. No ano passado foram montadas mais instalações solares do que de petróleo. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, aqueles que sobreviverem à redução populacional terão água abundante e barata. Existe escassez de água potável na maioria das localidades. Agora imagine como será para aqueles que sobreviverem. Cada um vai ter tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Para aqueles que sobreviverem à redução populacional, haverão companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricoder, exatamente como da série Jornada nas Estrelas. Ele trabalha com seu telefone, fazendo escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa a sua respiração, o bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser tão barato que em poucos anos cada pessoa que sobreviver à redução populacional terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil para 400 dólares em 10 anos. Neste mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapato começaram a imprimir sapatos 3D. Peças de reposição para aviões já são impressas em 3D em aeroportos remotos. Em poucos meses, os smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá então escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitamente em sua casa. Na China, já estão imprimindo em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impressa em 3D. Você irá se perguntar em como poderemos continuar sobrevivendo e trabalhando. Bom, se você não pensar em fazer algo que funcione exatamente com o seu telefone, esqueça a ideia. Qualquer ideia projetada para o sucesso do século XX estará fadada a falhar agora, no século XXI. 70% a 85% dos empregos desaparecerão nos próximos 10 anos. Alimentação A primeira vitela produzida em vitro já está disponível e vai se tornar mais barata que a vitela natural da vaca já no ano que vem. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis estão ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem ser usados desta forma. Existem, por exemplo, hoje iniciativas de trazer proteínas de insetos em breve para o mercado. Eles fornecem mais proteínas que a carne. O rótulo já está preparado. Fonte alternativa de proteína. Segurança. Aplicativos notarão o estado de humor da pessoa e será capaz de dizerem que estado de humor a pessoa está. Até 2020 haverão aplicativos que poderão saber se a pessoa está mentindo pelas suas expressões faciais. O bitcoin, o dinheiro virtual, poderá se tornar dominante ainda no ano que vem e poderá até mesmo tornar-se a moeda reserva padrão. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Há quatro anos, a expectativa de vida era de setenta e nove anos e agora é de oitenta. Por volta de dois mil e trinta e seis, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Assim, as pessoas poderão viver vidas longas, possivelmente bem mais do que cem anos. Os celulares mais baratos já estão custando dez dólares na África e na Ásia. Até dois mil e vinte, setenta por cento de todos os humanos terão um smartphone. Isto quer dizer que a informação chegará a todos de forma igualitária. Para quem sobreviver à redução populacional, o mundo será um paraíso. Prepare-se, conhecimento é um atalho na estrada do Agora é Tarde. Esse vídeo tem quase oito anos. Mais de noventa por cento do que foi visto aqui já está funcionando. É claro que não no mundo inteiro. Mas eu pergunto a vocês, o que mais chamou a atenção nesse vídeo? Ele repete cinco vezes durante o vídeo, quem sobreviver à redução populacional. O que é isso? É o plano vigente mesmo da nova ordem mundial, em que a pandemia foi apenas uma etapa pré-programada. Então, a partir disso, nós vamos discorrer a exposição. Por favor, pode passar aí. Ah, não, estou aqui já. Obrigado. Transição Planetária e a nova ordem mundial. Muito bem. Então, a ideia inicial, quase todos vocês, praticamente todos, já sabem disso, é separar o mundo em blocos que se interligam. A tendência é diminuir as fronteiras, a tendência é unificar esse processo com governos maiores, mais localizados, até chegar ao processo global. O que é importante salientar nisso tudo que vocês, que nós todos estamos absorvendo na mídia, e nas redes sociais, a respeito do assunto, tem muita fantasia, muito exagero, evidentíssima disso, mas existem núcleos de verdade. A questão é que nós somos levados a observar, atacar, discutir, debater, perder o nosso tempo, a nossa energia, os nossos neurônios, com elementos pontuais que estão interligados. E perde-se tempo discutindo a favor ou contra o Biden e o Trump e o Putin e A, B, C, D no mundo inteiro. E, na verdade, isso tudo, inclusive no Brasil, são apenas peões num grande tabuleiro. E perde-se tempo observando, debatendo, etc., 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 sobre os peões, quando, na verdade, deveríamos focar na mão que mexe essas peças. Que está por trás, como anda todo o processo, em verdade, e dentro dessa cúpula ou hierarquia, muitos não são físicos. Muitos não estão encarnados aqui no plano físico. É uma rede enorme que ultrapassa as fronteiras físicas. Isso aí, dentro de um raciocínio, como nós estamos vendo aqui, parece um exagero, balela, mas não existe nada que não esteja interconectado, interligado, dentro, obviamente, do plano que nós evoluímos e do processo evolucional geral, num nível mais amplo, num nível planetário, profundo e cósmico. Então, se é um jogo de xadrez, e realmente é um jogo, existe também quem mexe as peças do outro lado. E nós, aqui, de gaiatos, ficamos discutindo o sexo dos anjos, quando não focamos no essencial, que, em primeiro lugar, é o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria eclosão consciencial para nos desvincularmos dessa matrix toda e termos condição de contrabalançar esse processo, não de forma individual, mas de uma forma coletiva, cada vez maior, numa crescente geométrica, passando, se possível, por uma exponencial, que é um processo paralelo que já está acontecendo. Mas, em princípio, vamos só observar os chamados planos desse pessoal, que não aparece e nem vai aparecer, que é justamente dividir o planeta em blocos. num organograma bem planejado, e já não é a primeira vez que isso acontece na humanidade, existem várias, nesse nível, várias transições planetárias que nós podemos estudar ao longo da história, e, quando um processo entra na curva descendente, o outro dominante, ele ascende e, no momento, na interseção, vai existir um conflito. Nós estamos, mais uma vez, à beira disso aí, pelo andar da carruagem, como se diz no popular. Então, os potenciais perigos, que já ocorreram antes, é o recrutamento global, é já vacinações forçadas, as prisões para os opositores, controle da população e ditadura total, em vários níveis. Muitos observam essa tendência, essa tendência realmente já está acontecendo de alguma forma, mas isso não perdura. E aí que, do meio para o final da palestra, eu vou entrar em outro aspecto. Então, nós temos os principais blocos, propostos, nós já conhecemos isso. E aqui, uma alusão da própria bandeira americana em relação às famílias, às supostas famílias que dominam esse cenário já há muito tempo. Os chamados 13 Illuminati. Uma ressalva aqui, que eu faço questão de fazer, que governo oculto do mundo e Illuminati são termos que foram apossados, são apropriações indébitas do verdadeiro termo, do verdadeiro significado governo oculto do mundo, que é o governo espiritual evolutivo do planeta. As hierarquias que comandam o processo evolutivo do planeta e que, obviamente, em situações como essa, não interferem, a menos que haja prejuízo para o planeta e prejuízo para outras civilizações, principalmente aqui no nosso sistema solar, que elas existem, e a maioria em outro nível de frequência vibracional. Fora isso, não há intervenção por enquanto. Essa é uma história bem longa que não vai dar tempo de a gente explanar aqui, talvez numa outra oportunidade, mas como nada acontece por acaso, tudo tem uma causa e estamos vivenciando o efeito de uma causa, essa causa começa lá atrás no início do segundo terço da civilização atlante. Bem mais antigo que as antigas civilizações, principalmente Índia Antiga, Egito Antigo e outras que são, na verdade, um recomeço da humanidade. Tudo isso aí começa lá atrás e vem se repetindo. Então, o governo oculto no mundo, na verdade, é o processo excelso de coordenação espiritual evolutivo do planeta. e esse termo foi indevidamente roubado, subtraído para explicar a nova ordem mundial. Outro termo que, na verdade, são graus, é um grau avançado em termos de sociedade secreta, encontramos isso, por exemplo, na sociedade brasileira de obiose, encontramos isso na ordem Rosa Cruz, é o termo illuminati, que são graus avançados dessas ordens, e não o significado de famílias ou ações nefastas por conta de indivíduos ocultos, que pretendem, justamente, colocar em voga as maravilhas que nós vimos no vídeo, mas com preço muito caro, a redução populacional como foi explorado aqui no vídeo. Então, aqui nós temos já uma divisão do mundo a nível empresarial, e temos algumas coincidências que não são coincidências, a gente sabe que coincidência é coincidência demais para ser coincidência, como diz a frase. Então, existe um processo de mídia, inclusive subliminar, para implementar determinadas ideias na humanidade e até colocar elementos que futuramente irão acontecer. A gente nunca sabe até que ponto isso é verdade ou até que ponto isso funciona. Mas existem elementos. E um dos elementos mais intrigantes é o desenho animado dos Simpsons. Quantas vezes os Simpsons já previram N coisas que acontecem. E um desenho animado aberto a qualquer faixa etária, principalmente instigando na cabeça dos jovens algumas ideias. A Disney hoje, com a nova presidente, ela se propõe a, pelo menos, metade da sua produção ser voltada para um outro tipo de ambiente, o ambiente LGBT, concentrando muitos seus esforços nisso, em nome de uma liberação total. Isso faz parte da nova ordem mundial, que, de uma outra maneira de se observar, faz parte do momento planetário evolutivo que nós passamos, que está escrito em várias escrituras sagradas de civilizações antigas, e, principalmente, no Rig Veda, um texto de 8 mil anos falando, justamente, das características principais da era que nós estamos atravessando agora, que eles chamavam de Kali Yuga. Mais à frente, eu vou especificar isso para vocês. Estão encontramos vários elementos. David Rockefeller, não só ele, outros tantos, as redes sociais estão lotadas de vídeos falando da mesma coisa, estamos à beira de uma transformação global. Tudo que precisamos é uma grande crise, e as nações aceitaram a nova ordem mundial. Isso aí é comum, desde que o mundo é mundo, você cria desordem, você oferece a crise, e, depois, você vem como Salvador da Pátria, com as soluções para a crise que você mesmo criou, e, obviamente, a população ignorante a respeito disso, não instruída, cai como um patinho há milhares de anos e agora não é diferente. Por incrível que pareça. E temos outros elementos muito interessantes, a nota, por exemplo, americana, acho que 10 dólares, quando você dobra, você tem a perfeita imagem da torre gêmea em chamas. Coincidência? Pode ser. Coisa de teoria da conspiração? Pode ser. Mas o fato é que isso se apresenta. Assim como a palavra Osama, quando você faz uma dobradura na nota de 20 dólares, e sabemos até um determinado ponto que o Osama foi um modo expiatório daquilo que aconteceu. Bom, aqui temos outros elementos, no caso aqui da nota de um dólar, da triangulação iluminati, invertendo ali a letra E de One. Aqui, Jorge Soros, acho que dispensa apresentações, faz parte dessa chamada elite, que compra todas as empresas que, por sua vez, compram outras empresas menores, formando holdings e holdings, enfim. Um Rothschild ligado diretamente à coroa britânica, um particular aqui. Na época, um elemento, o Rothschild ligado à coroa britânica, que fazia parte do Instituto Britânico Geográfico, patrocinou, alguém aqui já ouviu falar do Coronel Fawcett? Patrocinou a expedição do Coronel Fawcett aqui no Brasil na década de 20. que desapareceu no Rio das Mortes, na Serra do Roncador. Eu estive lá, particularmente, com respeito à pesquisa sobre as cavernas, entradas para intraterrenos, e, principalmente, os hieroglifos gliptolíticos que a região lá do Araguaia é lotada. E existem muitas histórias lá sobre o Coronel Fawcett, que se embrenhou na selva amazônica, procurando, com uma estatueta na mão, uma cidade perdida, provavelmente a Cacor, que provocou a morte de Carl Brugger, aqui em Ipanema, depois que lançou o livro de From a Cacor, que fala sobre essa cidade perdida na Amazônia. Na década de 30, o terceiro Reich esteve na Amazônia, já dei uma palestra só sobre isso, tem imagens, fotos da Alemanha nazista percorrendo o Rio Amazonas todo, procurando, dentre outras coisas, a cidade de Acacor, indo na esteira do Coronel Fawcett, isso tudo ligado na Inglaterra, na Alemanha não, mas ligado na Inglaterra à família Rochefield, que tem uma íntima relação com a coroa britânica até hoje, assim como George Soros. Então, uma das coisas que eu quero colocar aqui, não existe, na verdade, Biden ou Trump contra Putin, contra o presidente da China, contra o presidente da Ucrânia, contra o Macron, contra Angela Mecker, e contra a Rainha Elizabeth, nada. Por debaixo dos panos, nos bastidores, são todos amiguinhos, estão todos cumprindo o papel, e a grande maioria otário pensa que eles estão se digladiando. Não, estão defendendo seus próprios interesses, mas de uma outra maneira diferente do que nós imaginamos. Aqui, nem preciso falar nada, isso aí realmente está ligado à nova ordem mundial, é uma exposição clara do que nós já estamos expostos, o planeta inteiro já é um gigantesco Big Brother, não se tem privacidade para mais nada, então isso está dentro da programação para funcionar efetivamente a partir de 2035. Só que eles não contam com outros detalhes, que eu vou colocar aqui para vocês. Falamos no Illuminati, inclusive, da maneira como é escrito, você pode ler Illuminati de trás para frente ou de frente para trás, isso é proposital, isso era organizado como código secreto das sociedades secretas, das principais ordens, a grande maioria das ordens são realmente secretas, ninguém conhece, ninguém conhece, hoje em dia, Rosa Cruz não é mais secreta, todo mundo já ouviu falar, sabe o que quer, Eubiose também, Sociedade Teosófica também, o arremedro que sobrou dos Templários é a mesma coisa, desculpe, maçonaria é a mesma coisa, as ordens realmente secretas hoje, ninguém conhece, o que eu posso dizer para vocês que existem sete no mundo, uma que se deixa colocar, mas pelo nome, mas ainda continua secreta, porque ninguém sabe nada a respeito dela, é uma ordem que está diretamente ligada ao governo oculto do mundo intraterreno, que é chamada Trishula Maruts, que está no Tibete, nos Himalaias, e ninguém sabe a sua localização, isso existe, essas coisas existem, tanto existe para a questão que estamos vendo aqui agora, e que vocês recebem bombardeados pela mídia, pelas redes sociais, da questão negativa do que está acontecendo, como também do outro lado, o lado positivo, o lado da luz, como se fosse um Star Wars, mas na verdade não é, é um jogo de equilíbrio, isso aí, e faz parte do processo que nós estamos vivenciando dentro da questão evolutiva da humanidade para o salto próximo que vai ocorrer, porque a humanidade, na implementação da vida, principalmente humana, neste planeta, há zilhões de anos, obedece, segundo o que nós encontramos na chamada ciência das idades, você pode observar esse conteúdo transmilionar, e que os últimos lugares que, hoje em dia, você encontra esse conhecimento, em Kardec, na Sociedade Teosófica, na Eubiose, coisas relativas a essa ciência das idades, que fala da evolução do ser humano pelas raças, primeira raça, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, para fechar a chamada quarta ronda planetária, que é a experimentação da nossa centilha divina no plano físico, então cada raça raiz ou cada raça mãe ou raça matriz tem sete subraças no seu processo evolutivo, a quarta raça por exemplo foi a Atlante, a terceira lemuriana, a quinta é a nossa, estamos hoje na quinta subraça da quinta raça raiz adentrando a sexta subraça da quinta raça raiz, essa transição planetária que nós estamos atravessando hoje e vai existir uma maior ainda quando passarmos porque a sexta e sétima subraça da quinta vão rápido quando adentrarmos a sexta raça raiz saindo da quinta onde o planeta será diferente os continentes serão diferentes a vida será diferente e o ser humano será diferente essa vai ser a grande transição então se a gente já está penando por essa pequena transição tem uma outra aí que vem mas o processo consciencial do ser humano nesse momento futuro será diferente do que é hoje hoje é um preparatório para o que ainda vem por aí porque para a eclosão consciencial do ser humano pelo processo evolutivo que nós ainda estamos evoluindo evoluindo por tentativa e erro faz parte desse processo evolutivo essa depuração que o mundo está sofrendo e principalmente o Brasil e a sociedade brasileira está sofrendo eles tem que passar pelo que tem que passar então num plano maior num plano mais profundo existe essa planificação que está longe de questões de ideologia quem está no poder ou quem deveria estar isso aí é outra coisa independente de quem esteja o processo ele precisa ser cumprido e ele está sendo cumprido é uma forma de depuração enfim aliás uma coisa a mais importante de todas as coisas que eu sempre falo vocês não tem que acreditar em nada que eu estou falando eu posso estar enchendo o saco de vocês com um monte de abobrinha por favor façam suas pesquisas seus estudos e principalmente tenham as suas experiências para tirarem suas próprias conclusões então nós observamos como vimos colocando aqui que para se manter uma ordem mundial a partir de um processo localizado nós temos principalmente elementos de transmissão de conhecimento oculto que pode ser iniciático ou não dentro desses elementos de transmissão nós temos o mais importante deles que é a iconografia simbólica símbolos os conhecimentos estão inseridos em símbolos porque primeiramente além de não serem cabíveis de interpretação existem conhecimentos que não são cabíveis de interpretação eles estão nos símbolos como eles são o conhecimento é preservado milenarmente milenarmente pelos símbolos e obviamente aqueles que se preparam para traduzi-los inclusive por processo de eclosão consciencial e iniciação é o que vão fazê-lo então além disso são registrados os monumentos que acompanham observem que todas as grandes civilizações antigas para se manter esse tripé foi obedecido a transmissão do conhecimento o conhecimento na iconografia simbólica e os respectivos conhecimentos traduzidos na arquitetura e nos monumentos das civilizações e hoje em dia não é diferente muita coisa está sendo e a gente já viu essas tentativas na Europa desmanteladas em termos até mesmo de monumentos e cultura o incêndio de Notre Dame foi um exemplo para que se instaure uma nova iconografia simbólica um novo processo um novo tripé então os símbolos são extremamente importantes para que possamos ao traduzi-los ver o verdadeiro conhecimento que está por trás e as intenções daquela ordem que quer se estabelecer aqui uma alusão ao jogo atualmente temos esse quadro e isso inclui a religiosidade evidente ah já passou ah não vi desculpa isso inclui a religiosidade os líderes religiosos mundiais com raríssimas exceções estão enquadrados dentro desse processo tanto é que elementos que aconteceram e a gente sabe disso durante a segunda guerra mundial no caso a igreja católica se omitiu por obviamente seus próprios interesses que não vem ao caso aqui da palestra senão a gente vai demorar muito mas em relação a própria igreja católica apenas como exemplo porque as outras religiões também tem os seus processos tanto que durante a segunda guerra mundial grandes líderes pensadores intelectuais da união soviética da recém naquela época recém conquistada revolução amando de Stalin de Stalin foram aos países árabes fazer a cabeça dos sheiks a partir daí o Islã ele colocou para fora muita coisa que estava engasgada em relação ao ocidente porque para a maioria deles as cruzadas ainda não terminaram e sob essa influência começaram a colocar a sua mãozinha no mundo não estou aqui generalizando evidentemente dentro do aspecto da má e errônea e distorcida interpretação do Alcorão em relação ao sacrifício por uma causa isso pessoal na verdade é 10 no máximo 15% do mundo islâmico a grande maioria não quer nada disso mas como observamos em todos os segmentos tem sempre uma minoria ali disposta a fazer barulho a questão é escolha se aceita isso ou não na verdade sempre somos fomos e seremos o resultado das nossas escolhas então o Vaticano ele não fica alheio a esse processo evidente inclusive o Brasil foi o país do mundo que mais recebeu num curto espaço de tempo a visita de papas três papas não via nenhum aqui de repente vieram três João Paulo II Bento XVI e Papa Francisco inclusive consagrando basílicas então uma igreja perto onde eu moro ali na Marise Barros que virou basílica basílica de Santa Terezinha além de outras Catedral da Sé em São Paulo pra que isso? não sei se vocês sabem a diferença uma igreja ela é local ela está vinculada a uma paróquia a paróquia é uma região onde um conjunto de igrejas é centralizada por uma ação de um paroco que fica na igreja central da paróquia esta está ligada ao bispo ou cardeal a ser bispo se a cidade o tiver ligada a catedral principal muito bem a catedral ela por si só já funciona como basílica agora outras igrejas foram consagradas como basílica a diferença é que a basílica pode ser qualquer igreja comum mas se o Papa vem consagra e só ele pode fazer isso como ele fez aquela igreja vai ter um trono para o Papa o Papa pode deliberar daquela basílica onde ele estiver tiver um trono para ele aquele local depois consagrado torna-se uma basílica é o Vaticano funcionando e nós temos isso em Aparecida é que vocês não conhecem o subterrâneo de Aparecida se acontecer algum pepino na Europa desculpe o termo Vaticano muda para cá isso tudo está planificado há muito tempo a coisa é muito mais abrangente e mais profunda do que a gente imagina e a igreja católica óbvio não poderia ficar atrás dentro desse processo todo chama-se a isso o grande reset o grande reinício e aqui tem alguns pensamentos interessantes de um mega empresário não sei se vocês já ouviram falar uma das maiores fortunas do mundo calculada em quase 30 bilhões de dólares que é o Raymond Dalio a trajetória dele é interessante eu não sigo não mas tem alguns elementos que achei interessantes em termos econômicos e macroeconômicos na observância segundo ele do que está acontecendo inclusive fazendo como eu disse antes um levantamento histórico da humanidade principalmente no ocidente com respeito a esse processo então no caso atual o que prometem os reinicializadores atuais desta vez pretende reinaugurar o capitalismo com aparente sensibilidade social vamos lá pretende estabelecer a sonhada renda mínimo universal dar garantia de assistência médica global para todos assegurar um futuro resiliente igualitário sustentável e sustentável e evocam para tanto um novo contrato social com respeito racial preservação ambiental e contenção das mudanças climáticas descarbonização da economia e ainda no campo econômico pregam um certo nivelamento econômico social entre as nações consideram pagamento de uma renda mínima para a erradicação da pobreza extrema isso é impossível fazer com a população mundial a 8 bilhões de almas encarnadas nas entrelinhas podem ler o que no vídeo foi dito explicitamente redução populacional sem redução populacional isso não tem como funcionar preço a pagar controle máximo sobre os indivíduos obrigatoriedade de vacinações ou seja controle para esta e futuras pandemias exigência de passaporte genético implantação de controle de comportamento em massa via score social capitalismo de vigilância engenharia social baseada em reglamentações etc características da grande reinicialização ao invés de se impor explicitamente condicionar a benefícios sociais e oportunidades a submissão da sociedade ao controle do Estado pela via das regras por ele estabelecidas e entendidas como o melhor para todos isso a gente já está encontrando o que ninguém coloca ainda em termos macroeconômicos o poderio é indexado na moeda predominante o que por outro lado cria uma reação em cadeia um ciclo vicioso que enriquece aquele país detentor daquela moeda como é o caso dos Estados Unidos os Estados Unidos surgiu da segunda guerra como potência mundial e foi acordado internacionalmente que a indexação mundial se daria a partir do dólar no passado era a Libra Esterlina o Império Britânico na época das navegações era o Florin ou Gilder holandês o centro financeiro na época das navegações pelo livre comércio dos holandeses era Amsterdã era uma ordem mundial que funcionava a ordem mundial está indexada a uma moeda e o país desta moeda será o país dominante só que o modelo que está se apresentando cuja tendência para substituir entre aspas os Estados Unidos é o Yuan chinês e a própria China mas o próprio regime da China que intervém em empresas fecha empresas por exemplo teve uma intervenção não tem muito tempo da Dub ou Dib que é a Uber de lá e os empresários estão fugindo da China porque eles não vão mais investir rios de dinheiro embora o potencial chinês seja enorme num regime que pode encampar a sua empresa e o seu dinheiro a qualquer momento e você perder tudo então no que parece uma ascensão chinesa pelo menos da forma socioeconômica não está se dando na prática isso porque nenhum governo com o regime que o chinês tem ditatorial em determinados pontos aliás em quase todos nesse sentido de se apropriar a hora que quiser do que ele bem quiser não perdura então não existe como indexar por exemplo no mundo inteiro a moeda chinesa e alguma coisa vai ter que acontecer porque o dólar está a ladeira abaixo dentro desse processo existe um consenso hoje mundial e a guerra Rússia a Ucrânia é uma cortina de fumaça também para isso tem muita gente morrendo tem mas é uma cortina de fumaça eles não querem saber quem vai para lá para morrer a gente sabe disso e isso sempre aconteceu na história da humanidade então o consenso que está começando a ser discutido agora que ninguém percebe é um consenso de moeda porque se chega à conclusão que um país só ser potência e comandar a moeda indexada no mundo inteiro não dá certo não dura além de com determinado com o passar do tempo a produção de dinheiro começa a aumentar sem lastro nenhum então hoje se fabrica dinheiro a rodo e não tem lastro algum isso por incrível que pareça a crise de hoje no mundo é muito mais séria e muito mais profunda que a crise de 2008 nos Estados Unidos do setor imobiliário que tomou conta do mundo inteiro vocês devem se lembrar hoje o negócio é muito mais sério então existe essa questão da indexação de moeda estão discutindo isso seriamente aqui um gráfico até do que eu tirei do livro do vídeo do do Raymond Dalio o pessoal conhece como rei Dalio esse estudo dele é interessante não é tudo ali que ele fala que eu concordo aliás muito pouco mas é um estudo interessante que ele mostra no gráfico a ascensão e queda em amarelo da Holanda na época das navegações a substituição por uma nova ordem mundial a partir da Libra esterlina e o domínio do Império Britânico e depois ao final da segunda guerra entra os Estados Unidos e ali em vermelho começa a encender a China todas essas nessas interseções e no passado foi a mesma coisa tá nessas interseções ocorre sempre o conflito não necessariamente uma guerra armada como tradicionalmente se conhece mas existe sempre um choque um conflito estamos à beira de um choque desses a nível mundial a nível espiritual é necessário? é por causa da transição planetária vou entrar nisso daqui a pouco opa beleza então esse por exemplo é o Rei Dálio tem uma frase muito interessante que de dar ouvidos a pessoas desinformadas é pior do que não ter resposta alguma e aqui é o que a gente está passando hoje a exceção do conflito militar onde esse só existe e esperemos que fique por aí entre Rússia e Ucrânia há cinco tipos de guerra a econômica comercial a tecnológica a capital a geopolítica e a militar tirando a militar que hoje só se concentra entre Rússia e Ucrânia que por sua vez é uma cortina de fumaça o resto a gente está vivendo estamos vivendo um conflito um conflito econômico comercial tecnológico capital e geopolítico e as tecnologias promissoras inteligência artificial e robótica essa inteligência artificial se não for bem conduzida a um perigo healthcare ou seja todos os processos relativos à saúde cuidado com a saúde edição genética vacinas de RNA que já está sendo experimentada sem teste devido nutrição e remédios de uma forma ou de outra isso foi visto no vídeo não é novidade aqui é para mostrar até que ponto chega a coisa e que não é de hoje no caso aqui relativa a igreja católica essas são as três crianças da aparição de Fátima em 1917 mais precisamente 13 de maio de 1917 reaparecendo até outubro do mesmo ano todo dia 13 a cada mês observem bem essas crianças eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a aparição de Fátima foi feito um seminário junto com a doutora Gilda Moura eu e ela sobre a aparição de Fátima mais de seis horas de material de trabalho que a gente apresentou em que o foco principal é que as crianças jamais disseram em nenhum momento que era Nossa Senhora só quando a igreja entrou e encampou o processo é que a versão mudou essa criança aí do meio observem bem a fisionomia dela essa é a irmã Lúcia que viria a ser irmã Lúcia está aí ela momentos depois do evento da aparição as outras duas morreram e ela seguiu uma vida eclesiástica em 26 de agosto de 1923 aqui em 1917 em 26 de agosto de 1923 nova aparição de Nossa Senhora a Lúcia no colégio das Doroteias em Vilar no Porto Lúcia já está com 15 anos de idade 25 de outubro dois anos depois de 1925 ela parte para Pontevedra Espanha como postulante em 16 de julho de 1926 ela regressa a Tui Espanha ainda como postulante em 3 de outubro de 1934 profissão perpétua em Tui Espanha observem a fisionomia dela de novo 17 de maio de 1946 Irmã Lúcia regressa a Portugal é aí que começa o negócio é apresentada ao público outra Irmã Lúcia a da esquerda é a verdadeira Irmã Lúcia a outra foi que o público conheceu a partir dessa data por que isso é uma diferença gritante só que a maioria das pessoas não se toca para isso aqui a verdadeira Irmã Lúcia e ali já de óculos a outra Lúcia que dizia dizia-se detentora como essa aqui sendo ela classificada como a verdadeira do terceiro segredo de Fátima e atendida pelos papas vivendo em clausura o que foi feito da original o que foi feito da original da verdadeira Irmã Lúcia isso aqui é no mínimo instigante e até mesmo preocupante óbvio que a igreja não fala nada sobre isso mas está explícito isso muita gente desculpem viajam numa Helmand enorme com respeito a isso aqui desculpem se eu estou ferindo alguma suscetibilidade mas fala-se muita mas muita bobagem fantasiosa sobre reptilianos que nem existem do jeito que é colocado alguns deles existem mas são daqui mesmo e de muito tempo atrás que estão em outro processo dimensional não são de fora tá e é uma parcela mínima então eles colocam os reptilianos como os responsáveis por tudo que está acontecendo a mão que mexe as peças que instiga que influencia os governantes que querem essa nova ordem mundial etc não é nada disso é mais um artifício para o ser humano se isentar das responsabilidades ah não não foi fulano que fez foi o obsessor que fez ah foi o diabo que tentou ah agora não é mais o diabo é o reptiliano que está fazendo o ser humano é sempre inocente ou seja se existe algo que influencia e isso existe é porque algo dentro de você dá suporte para isso vibração atrai vibração eu tenho falado muito isso em lives a humanidade por pensamentos palavras e ações apronta há milênios criando formas pensamento densas que ficam na atmosfera etérica e do baixo astral do planeta atraem vibrações semelhantes agora a conta chegou essa depuração também faz parte do que nós mesmos como humanidade há milênios vimos provocando é muito fácil agora querer que mestres que anjos que ateis seja lá o que for venham em suas naves e salvem meia dúzia daqui cadê o mérito para isso o que que essas pessoas fizeram produziram para merecer esse momento essas hierarquias nos inspiram nos ajudam nos orientam nos auxiliam de todas as formas para que nós encontremos as ferramentas e instrumentos para criar as soluções e curas que nós mesmos produzimos eles não vêm fazer um trabalho que cabe a nós fazer e não a eles né eles nos auxiliam mas não vão resolver nós é que temos que virar esse jogo a medida que abrimos nossa mente e nosso coração nosso ser para uma mudança interna o que os espíritas costumam chamar de reforma íntima para um novo grau consciencial aí sim eles vão ajudar aí sim estão prontos para ajudar mas mesmo assim eles não vão fazer o trabalho pesado a gente tem que fazer porque a gente mesmo criou isso desculpe o termo eles não vêm aqui limpar a imundice que a gente faz porque se fizer isso fica um tempo tudo bem depois a gente volta a fazer de novo volta a sujar novamente enquanto não houver essa mudança exigida nesse processo de transição onde a maioria da população do planeta não vai reencarnar aqui e esse é o grande erro desse pessoal da nova ordem mundial porque ignora e desdém um plano maior que está por trás o seu amiguinho prêmio nobel se não tiver condição de reencarnar aqui provavelmente vai ser ele num outro lugar que já vai estar sendo levado a descobrir o fogo e a roda de novo é nesses termos em 2060 2080 mais ou menos o planeta vai estar e a sociedade vai estar bem diferente vai muita coisa vai mudar para melhor mas tem muita água para chegar lá tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda desculpa o termo popular muita coisa ainda por acontecer porque faz parte da depuração da humanidade então lá para 2100 vão começar a encarnar aqui aliás já estão encarnando e mais ainda mais para frente quem tiver compatibilidade com a nova frequência que o planeta vai estar e que já está mudando mas o momento de começar é agora nessa mudança vibracional consciencial de cada um para que atinja uma massa crítica coletiva e se é utopia parece mas no prazo que o planeta tem e não no nosso não é utopia porque se fosse utopia grandes civilizações que estão por aí não estariam onde estão hoje então eu peço para vocês esquecerem isso tá que mesmo a nível psíquico só atrapalha a mente tem muita gente que embarca nisso utilizando inclusive referências de estatuetas antigas sumérias parecidas com répteis mas o contexto era diferente porque hoje em dia qualquer coisa é ET e eu sou ufólogo trabalho com isso há mais de 30 anos já vi coisa do arco da velha tá eu já tive para abandonar isso tudo mais quatro vezes isso aí é um assunto muito sério mas ao mesmo tempo é preciso ter os pés no chão porque hoje em dia muita gente quer porque quer porque quer porque quer ver um ET ver uma nave pousar a nave no quintal vai fazer o que com isso para quê para quê tá então qualquer coisa é ET não é bem assim ou melhor quase nada assim aqui dentro do Rick Veda vamos começar já virar o jogo aqui dentro do Rick Veda nós temos não se sabe como eles tinham isso há milhares de anos uma escala de tempo que nós nem imaginamos hoje e lá embaixo temos o Diva Yuga que são quatro Yugas quatro eras Yuga em sânscrito em Devanagari que é o sânscrito antigo sagrado Yuga quer dizer era então tivemos no início do segundo terço Atlântico o Satya Yuga onde os deuses entre aspas conviviam com os homens isso está em todas as escrituras os anjos desciam à terra as pessoas encarnadas naquela época eram almas preparadas para receber esse conhecimento direto da fonte ou por aqueles que manifestavam o espírito da verdade é só você estudar Isis em Véu em Blavats que você vai ver isso e outras coisas também principalmente nos livros sagrados antigos Bíblia Epopeia de Jogamés o Mahabharata o livro egípcio dos mortos o Rig Veda o Popovu Maia está tudo ali não estou inventando nada inclusive nos mitos afro e nos mitos nórdicos guardadas a sua linguagem particular a essência é a mesma coisa então nós temos a idade de ouro o Satya Yuga onde não existia ocultismo não existia nada em segredo era tudo aberto não existia necessidade de tempos em tempos encarnar um avatar um mestre não havia necessidade disso houve a queda houve uma rebelião houve um mergulho no materialismo se afastou ao processo ligado à evolução cósmica e divina o chamado Deicídio Atlante e a humanidade começou a entrar na Idade de Prata o Treta Yuga depois veio o Zapara Yuga até chegar no Kali Yuga da deusa Kalimá existem duas qualidades de Kalidurga e Kalimá Kalimá é a Senhora da Morte no Panteão Hindu e estamos passando pela Idade do Ferro do Kali Yuga em que eu costumo dizer que sobre o Kali Yuga no texto do Rig Veda que é o quarto livro do Rig Veda Rig Veda em sânscrito quer dizer quatro no Rig Veda você olha observa estuda lê um texto de oito mil anos aproximadamente sobre Kalimá parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã então como a humanidade no momento atual não passou né grande maioria das pessoas hoje poucos são aqueles que são contemporâneos da época da segunda guerra a maioria nasceu já com esse status quo e se acostumou com uma prosperidade pós-guerra que sempre vem e considera obviamente por inércia que as coisas são desse jeito até que se deparam com uma crise que nunca passaram e acho que é o fim do mundo quando isso já ocorreu outras vezes e das outras vezes que ocorreu a mesma coisa porque o povo as pessoas são levadas a acreditar em determinadas coisas né aqui um outro exemplo da roda das eras isso já é um planejamento cósmico divino isso tudo é gerenciado pelo governo oculto no mundo que tem na figura de grandes mestres como Siddhartha o Buda Shakyamuni como a figura do Cristo Jesus ou Cristos né e isso em outras épocas em outras civilizações ocorreram da mesma forma como Krishna na Índia Babadi no Tibete o senhor está no Egito são nomes para uma mesma cúpula e uma mesma consciência que está pelos estudos transmilienares egípcios hindus e tibetanos em Shambhala que é o centro de Agartha ligado a uma porção multidimensional intraterrena de seres que não eram daqui aqui vieram e aqui ficaram enquanto outros voltaram para o sistema de origem e isso nós encontramos dos mitos antigos daqueles que vieram para o interior do planeta e daqueles que retornaram as suas estrelas mas prometeram voltar o chamado retorno dos deuses e nós vemos em todas as civilizações antigas muitos elementos mitológicos principalmente ligados a reinos subterrâneos todos esses conhecemos na nossa cultura judaico cristã como Melchizedek Lord Melchizedek aqui uma figura do mesmo o senhor Pitá existia um ritual no antigo Egito muito antigo sobre isso sobre o contato com o governo oculto que todo ano o faraó tinha que fazer no templo de Ra na antiga heliópolis a beira das pirâmides cujo obelisco ainda está lá e eu estive lá é um lugar fantástico e que pouca gente conhece esse histórico aqui a mesma coisa no caso Ra trabalhando com o faraó esse é um simbolismo justamente da orientação num tempo em que existia dignidade existia lealdade existia honra existia um foco ligado ao divino e a verdadeira natureza do ser humano e isso é uma representação e aqui são fragmentos do Rig Veda do original tá paraíso hindu ou seja isso estaria no gênero subterrâneo segundo as escrituras lembrando que todo esse processo se permite o que acontece hoje no planeta passar a vivenciar porque é necessário aqui mais um trecho do Rig Veda e esses trechos dizem o seguinte aqui a representação de Kali Kali deitada sobre Shiva Shiva dormece segundo o mito hindu Shiva adormece e quando ele acorda Kali obviamente que não é boba tira o pé de cima e sai correndo e Shiva levanta vê o planeta do jeito que está pega o seu trichula ou o seu tridente e não quer saber quem está na frente sai cortando cabeça tá ou seja um momento que já começamos a passar que nós não estamos vendo ainda no plano físico mas em outros planos já acontecem com o êxodo de alguns saindo daqui do planeta tá os chamados ímpios corruptos malvados maldosos recalcitrantes zombeteiros ou seja seres que não tem a menor condição vibracional de continuar no planeta já estão sendo retirados né e Shiva não quer saber quem estiver na frente isso vem do mito hindu da mesma forma que no antigo Egito Horus ele vence sete na batalha do entre aspas bem contra o mal e não quer saber quem está na frente observem que nos mitos antigos em locais bem distantes em locos geográficos bem distantes civilizações bem distantes você tem uma essência que une justamente esses conhecimentos isso é bastante intrigante no mínimo aqui um resumo com respeito às eras os hindus esperam hoje o chamado Kalki Avatara o senhor do cavalo branco a vinda de Kalki é a encarnação final do deus hindu Vishnu que na última encarnação na última manifestação se manifestou em Krishna que é previsto vir pela última vez neste final de ciclo como um cometa replandecente armado com uma espada símbolo da justiça aterrorizante para provocar a aniquilação dos homens e mulheres entregues a barbárie selvagens e perversos nesse período final do Kali Yuga o Kali Yuga de acordo com a crescente hindu o tempo universal é composto de quatro grandes períodos ou Yugas eras o Satya Yuga o ser humano viveria em torno de 100 mil anos e com estatura de cerca de 10 metros e meio de altura a sabedoria domina a criação temos obviamente os registros antigos dos Nefilim dos Anakim a respeito dos Anunnaki dos gigantes da Bíblia e todos esses seres fantásticos que hoje são de aspectos mitológicos mas que segundo as escrituras antigas perambulavam por aí obedecendo as eras o Treta Yuga no Treta Yuga os seres humanos ficam ligeiramente menores em comparação com seus predecessores da era do Satya Yuga a agricultura trabalho e mineração tornam-se existentes a duração média da vida dos seres humanos cerca de mil a dez mil anos e a altura atinge até sete metros os cientistas avaliaram confirmam mas não sabem explicar uma tabunha suméria que tem uma divisão no meio à esquerda ficam os reis sumérios antidiluvianos o risquinho no meio é o dilúvio e à direita os diluvianos os da direita governaram e viveram por tempo semelhante a nós 50, 60, 70 anos os da esquerda antes do dilúvio o rei que governou mais e que governou por 43 mil se o cara governou 43 mil anos qual é a idade desse sujeito e os cientistas não desmentem isso não eles só sabem que não sabem eles não tem como explicar isso mas eles não desprezam essa informação e isso é que é interessante e muita coisa bate com o que está no rio que veda o dvapara yuga significa dois pares ou depois de dois é quando surgem os dois gêneros quando Eva é retirada de Adão nesta era as pessoas ficam contaminadas com qualidades tamásicas ou seja telúricas e não são tão fortes quanto seus antepassados as doenças tornam-se desenfreadas os seres humanos estão descontentes e lutam uns contra os outros surgem as guerras os vedas são divididos em quatro partes as pessoas ainda possuem características de juventude na velhice a vida média dos seres humanos decresce novamente e fica em torno de apenas poucos séculos com a sua estatura agora menor em termos de 3 metros e meio Kali Yuga sua duração 432 mil anos é a era final de todo o grande ciclo é a era das trevas e da ignorância da luxúria e da permissividade as pessoas se tornam corruptas e pecadoras e carecem de virtudes todos se tornam escravos de suas paixões da lascivia luxúria e são quase animais em comparação aos seus antepassados mais antigos do Satyuka a sociedade cai em desordem e as pessoas se tornam mentirosas imbecilizadas e hipócritas o conhecimento e a sabedoria se perde e as escrituras são destruídas os seres humanos comem comida proibida e contaminada e se envolvem em práticas sexuais pecaminosas sem nenhuma restrição o ambiente é altamente poluído a água e os alimentos tornam-se escassos a natureza o sagrado feminino é completamente degradada a abundância é fortemente diminuída as famílias tornam-se inexistentes o período da vida média das pessoas é de apenas 80 anos em raras exceções em meio a uma série de doenças e a estatura média é de apenas 1,75 até o final do Yuga isso está num texto de 8 mil anos então nós vemos não sabemos porque as civilizações antigas tinham em muitos aspectos muito mais conhecimento e sabedoria que nós temos hoje então não podemos nos deixar levar por tudo que está aparecendo na mídia e nas redes sociais com respeito a nova ordem mundial eles querem que isso se estabeleça mas do jeito que eles querem não vai se estabelecer porque existe um plano maior para isso era aqui que eu queria chegar mas como estamos na época do mimimi coitado de Jesus se aparecesse agora isso é o que o hindu isso é o que o hindu espera calque avatar isso é o que o hindu e tibetano esperam lord maitreia ou buda maitreia isso é o que o islã espera o retorno do imã mardi irmão do imã russain ambos gerros e primos de mohammed de maomé que desapareceram inexplicávelmente considerados santos a peregrinação é que isso não mostra na mídia a peregrinação esqueci o nome da cidade não é meca não é outra a meca é pinto perto dessa que é a peregrinação ao irmão russain ao imã perdão ao imã russain e eles esperam o irmão dele mahi di é uma coisa enorme fantástica supera a de meca e supera uma outra grande peregrinação que existe ao monte kailash ao monte kailasa no tibé que acredita ser a morada de shiva então o islã aguarda o retorno do imã mardi da mesma forma que os judeus aguardam o machaiá o messias a segunda vinda do cristo a lisboa secreta do advento do quinto império templário que veio pro brasil isso formando por isso também que o brasil foi elevado a reino unido por dão joão sexto não foi somente uma questão econômica e política os extraterrestres de joaquim de fiore isso na idade média trabalha em símbolos com arquétipos do inconsciente comunicação alto céu baixo terra isso na época dos templários se colocava isso por joaquim de fiore o mito do quinto império que chega ao brasil esse é um livro muito bom do adrião quem quiser estou fazendo propaganda não mas em outro detalhe aqui interessante no antigo egito existiam duas representações para a serpente aliás aliás no mundo antigo a serpente tinha uma conotação diferente do que hoje o mundo judaico cristão ocidental tem a serpente era naturalmente vista como a senhora do conhecimento a senhora da sabedoria o oroboros o alfi-omega aquela que morde o próprio rabo e não tem início nem fim o atef para os egípcios que salvaguarda todos os portais dos templos das câmaras etc e está na coroa do faraó existe existia a outra conotação da serpente o apepe a serpente que traz a iniquidade que traz a dúvida que traz a tentação e a negatividade por isso que a pep deu concedeu o seu nome para o asteroide apófis apófis vem de apep alguém já ouviu falar no apófis ninguém fala hoje sobre isso a nova ordem mundial para cá etc mas o que adianta a ordem mundial desestabelecer se existe a chance do planeta não existe mais existe um asteroide eu não sou alarmista quem me conhece sabe que eu não sou mas existe um asteroide batizado de apófis que ele é grande o suficiente para causar um bom estrago que vai passar em 2026 aqui pertinho entre a terra e a lua e nessa passagem existe a possibilidade de ele entrar no que erroneamente por falta de outro termo os astrofísicos e os profissionais da mecânica celeste apelidaram passar por uma chamada fenda gravitacional que é um espaço mínimo é algo muito remoto de acontecer é como se eu daqui pegasse uma bolinha de ping pong sem exagero a escala é essa acertasse um copinho uma tacinha dessa na candelária ou seja a possibilidade desse asteroide passar na fenda gravitacional é nessa escala mas se passar ele muda a trajetória e bate aqui em 2035 se bater dá noce então esse bicho aqui está sendo monitorado há 20 anos ou mais todos os dias esses slides aqui são da minha última apresentação sobre isso há 5 anos atrás a trajetória dele está aqui terra venos ele vai passar bem perto aqui estão todos os dados dele é o 99942 apófis aqui o acompanhamento ele está sendo monitorado dia após dia há 20 anos e aqui são as fotos dele no caso do acompanhamento de 5 anos atrás e aqui parece uma batata que é do tamanho do Amparo State o outro que teoricamente provocou a extinção dos dinossauros óbvio era bem maior era maior que o Everest enquanto uma parte chocava o chão o outro estava o outro extremo ainda estava 10 mil metros de altura não é o caso desse mas já causa um grande estrago isso aí é uma possibilidade remota mas é tá então isso pode estragar o plano de muita gente tanto de um lado como de outro e dentro desse processo nós temos Chico Xavier acho que todos sabem aqui a chamada data limite voltando a questão por isso que o Brasil está sendo depurado porque aqui ressurgirá a humanidade futuramente em outro nível em outro aspecto tá chamada luz do mundo o Brasil ele é extremamente promissor pessoal acha que ele é o país do futuro por uma questão política econômica social militar a nova potência mundial nada disso nada disso o destino futuro do Brasil é em relação a humanidade como um todo na emanação de luz a partir daqui na verdade é um recomeço isso já aconteceu na Atlântida a principal cidade Atlântida a quarta cidade ficava no planalto central e isso começa a emanar o Brasil não é novo nesse processo na verdade um recomeço tudo por questões que nós desconhecemos tudo começa e recomeça aqui no Brasil ainda mais por ser o terreno mais antigo do mundo a crosta terrestre no planalto central ela é grossa enquanto no resto é uma casquinha de ovo do planeta enfim muitas características que o Brasil como território tem e como o povo também tem porque queira ou não é o país de maior caldeamento racial do mundo e essa mistura toda é para preparar uma nova raça que não é da noite para o dia então o processo futuro também é a questão até legislativa para o brasileiro os africanos vieram para cá a maioria eram reis o índio aqui até hoje ele não gosta de ler e não gosta de ser mandado o português não é muito diferente os governadores romanos que trabalhavam que serviam a Roma na Lusitânia os relatórios para César era assim eles não gostam de ler e não gostam de ser mandado não difícil lidar com eles e não é diferente até hoje se junta isso tudo no Brasil a lei só está ali para inglês ver porque são leis baseadas no processo europeu não são leis baseadas na genética que o brasileiro tem isso precisa ser repensado então coisas são colocadas são vistas como algo sem valor como uma fantasia etc mas o fundo genético disso é muito sério o brasileiro é uma mistura de tudo e esse é um processo proposital para essa nova era aí aqui a lenda da Raibrasil Isla Brasilis não sei se vocês conhecem isso não vou ter tempo para falar sobre isso apenas para para ilustrar a chegada dos fenícios aqui que faz parte desse processo da transição para cá as inscrições na Pedra da Gávea eu tenho uma imagem melhor desculpem vou trazer da próxima vez ali não é preciso é só ir ali naquele posto de gasolina Shell que tem em São Corrado de bairro só olhar para a pedra vocês vão ver nitidamente a erosão que os arqueólogos dizem que é erosão toda em caracteres finícios que diz Badesir filho de Jetbal e Jetbal Bel aqui já esbadesir primogênito de Jetbal Jetbal Bel é o que diz a inscrição que foi retraduzida por Bernardo Azevedo da Silva Ramos e ao contrário Jetbal Bel e Jetbal eram filhos um casal gêmeo de Badesir mas isso aí também é outra história que pertence ao gigante deitado ligado ao sistema geográfico do Rio de Janeiro e de Teresópolis onde existem entradas para os reinos subterrâneos aqui o Rio de Janeiro queira ou não tem desculpem um axé diferente tem uma energia diferente ligado ao histórico desde a Atlântida Brasil a nova luz do mundo esquece que essa questão de frequência que não tem como medir isso mas essa primeira coluna e a coluna do meio são processos para que possamos transcender essa questão relativa à transição planetária essa é a programação do governo oculto no mundo no despertar de cada um desde que se abra para isso para atingir um mini coletivo e isso já começa a acontecer que é o que vai obstaculizar toda toda essa vontade todo esse projeto de nova ordem mundial ou pelo menos grande parte mas algumas coisas disso precisaremos passar e dentro disso nem teus piores inimigos podem te causar tantos danos como os teus próprios pensamentos Siddhartha Gautama na união de todo conhecimento como já foi no passado como propõe obras como essa a original de Blavatsky aqui um esquema do que eu já falei da evolução das raças e as suas segundas suas respectivas subraças ali a quinta subraça da quinta que é onde nos encontramos no exato momento para adentrarmos depois a sexta raça e ao final da sétima e aí continuar o processo evolutivo fora do plano físico como coletividade tá aqui é um mínimo que o indivíduo precisa ter em termos conscienciais para mudar o seu padrão vibratório né e estar fora isento dessa questão que envolve todo mundo e todo o planeta relativo à ordem nova ordem mundial essa aqui é a verdadeira transição planetária o que cada um faz por si e no geral e aqui transformar né que é um trabalho que quase ninguém quer fazer porque justamente tem esforço muito grande que é a eclosão consciencial transformar é o que nós viemos fazer aqui transformar vida energia em vida consciência né atos benéficos da vida passada vão produzir um bom ambiente nesta vida eu podia colocar isso em termos de equalização até matemática ficaria mais claro mas infelizmente não temos mais tempo atos prejudiciais vão produzir produzir um mau ambiente aspirações e desejos capacidade maus pensamentos dominados né vão ter mau e fraco caráter bons pensamentos bom e firme caráter êxitos contínuos entusiasmo fracassos contínuos pessimismo e assim por diante né nós o que fazemos hoje é um preparatório para o amanhã sempre e um outro processo que ocorre hoje infelizmente que ocasiona mais de 70% da crise interna pessoal e depois coletiva que vai redundar no estado de coisas que a gente encontra é que hoje em dia infelizmente a grande maioria das pessoas perdeu o aspecto da importância com relação ao outro elas vivem trabalham e produzem para elas mesmas se satisfazerem da sua própria produção quando na verdade nós trabalhamos para a nossa descendência né o nós produzimos não para nós mas para quem vem depois né se usufruímos isso é muito pouco perto do objetivo real que sempre foi na história da humanidade e agora isso mudou né a maioria das pessoas trabalha para si não se preocupa no legado para sua descendência né se esquecendo que hoje em dia usufruímos coisas que nossos antepassados tiveram que sofrer e penar para a gente conseguir hoje né então por exemplo hoje e isso não é uma crítica é uma observação mas é um fato né e não existe nada de errado com respeito a isso muita gente faz correntes de meditação no mundo inteiro correntes de oração no mundo inteiro né com hora marcada marcam um fuso horário internacional aí para se reunir no mundo inteiro para que para acabar com a guerra na Ucrânia e na Rússia é legal é louvável é mas não é o suficiente porque em muitos aspectos não deixa de ser algo egoísta estou preocupado se a guerra acaba porque ela pode chegar aqui como é que vai ficar minha família como é que vai ficar minha casa minha vida meu emprego meu dinheiro meus proventos como é que vai ficar a política do meu país o que pode mudar etc e tal no fundo para muita gente é isso quando a corrente de meditação e oração deveria ser para que a vibração fosse no sentido de que as pessoas tivessem uma tomada de consciência para serem melhores cada vez mais a ponto de não precisar provocar guerra nenhuma mas isso significa olhar para o próprio espelho e renunciar muitas coisas cômodas muita zona de conforto que muitos não estão dispostos a abrir mão é nesse estágio é complicado realmente mudar alguma coisa num prazo razoável eu vou pular isso aqui isso aqui são aspectos iniciáticos não cabe muito mais os mistérios dos budas vivos esse texto você pode encontrar no site da comunidade teúrgica portuguesa cadernos fiat lux que fala muito sobre governo oculto no mundo e o processo atual relativo ao 31º buda da mongólia ao 13º dalai lama e ao 14º dalai lama e outros aspectos também da transição planetária o tempo já estourou eu só estou aqui passando os slides que não há muito o que falar e aqui o processo a nível galáctico de transição planetária nós estamos saindo da zona central do equador galáctico que é rico em gás e poeira e expostos mais ainda à luz do centro da galáxia e as suas respectivas radiações e queiram ou não com nova ordem ou sem nova ordem o destino é esse muito obrigado a todos foi um prazer estar aqui desculpem alguma coisa e coronel Ivan se tiver algum tempo para alguma pergunta eu estou à disposição de vocês ou então lá fora muito obrigado bem infelizmente nós não vamos ter condições de fazer o debate porque eu lembro do último debate e a gente não conseguia mais terminar realmente muitas inquisições estão na cabeça de todos mas não eu prometo que combinando com o Paulo outra vez ele vem aqui que a palestra original posso falar a palestra original seria o governo oculto do mundo e eu levei o Paulo para falar lá na maçonaria sobre isso daí onde o pessoal entende alguma coisa também e na hora que eu vou voltando para casa um amigo meu todos nós grau 33 quando nós estávamos voltando para casa virou para mim e falou assim Ivan estou com a cabeça cheia de minhoca aí eu falei assim Paulo liguei no dia seguinte para o Paulo vamos mudar o tema porque foi de uma profundidade tremenda então realmente é um tipo de assunto e para aqueles que já começam a dominar fica mais fácil mas é bem complicado agora é altamente instigante e eu prometo trazer o Paulo novamente aqui até o final do ano para nós falarmos mais alguma coisa a respeito disso daí eu quero em nome do clube antes de passar a palavra ao coronel Laporta nosso primeiro vice-presidente para agradecer em nome da instituição é convidar os senhores primeiro para um evento que nós vamos ter às 16 horas que é o que nos impede até de de prosseguir estão todos convidados no quarto andar na sala de sócios para o Cinelândia Musical em Carnaval lá no quarto andar e é um bate-papo com o neto do Oresto Barbosa e que é coronel diretor social do clube então estão todos convidados a nossa próxima palestra também eu queria dizer é a oratória a arte com o professor americano do Brasil que é professor inclusive da Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro e será nessa próxima palestra lançado o nosso clube de oratória que é um evento que nós queremos criar para aqueles que quiserem se desenvolver na arte da oratória é com isso daí afora meus agradecimentos pessoais queria chamar o coronel Laporta para falar ao nosso amigo já e quase membro do clube o Paulo Leandros Boa tarde a todos em nome do general Eduardo presidente do clube eu gostaria de passar em nome do professor Paulo Yanuzi um diploma da sua passagem por aqui que já não é a primeira e não será a última se Deus quiser e dizer também tudo isso que o Ival falou aí é que está passando pela nossa cabeça está saindo daqui cheio de minhoquinha aqui para saber a única esperança que o senhor deu para a gente é que o Brasil nessa nova ordem mundial vai sobreviver exatamente então muito obrigado aí pela sua palestra e estamos sempre aqui à disposição e aos presentes aqui que voltem sempre para outras palestras que serão muito mais instigantes muito obrigado obrigado prazer estar aqui como sempre como se fosse uma casa para mim assim como lá também querido clube naval enfim muito obrigado a vocês porque esse trabalho todo o trabalho que eu faço é para vocês sem vocês nada e sempre pronto para trazer mais minhocas para receber Obrigado.